Vamos então continuar com a tortura que se chama The Acolite. Episódio 4, né? É ruim? É. É terrível, é uma tortura, mas não é tão ruim quanto o 3. Olha, temos uma vitória aqui, né? Porque eu falei assim, não vai ser tão ruim quanto o 3. Então, não foi tão ruim, né? Isso quer dizer que foi bom? Não, mais uma vez, ainda é uma tortura, mas é isso aí. Temos uma vitória, gente. É! Então, vamos começar. Mostra o Chewbacca lá, né? Com o cabelinho lá raspadinho, né? Porque agora ele vai no cabeleireiro. Aí mostra ele com os desenhos esquisitos na casa dele. Não entendi nada, não. Também mostra a Oxa, que é a irmã... é a Paulina, né? É a irmã do bem. Ela conversando mais de pertinho com uma alienígena lá. Eu tava esperando as duas se pegarem. Não aconteceu ainda, não. E aí mostra que a May, que é a Paola, né? A irmã gêmea do mal. Ela vai pra uma floresta junto com o Eza Miller da Disney. Porque eu não comentei, mas tem um cara igual o Eza Miller. Até o jeito de falar, gente. Sério, é impressionante. E aí o Jedi tá numa mesa, assim, reunindo, assim. E tá lá o Route 6. Vou chamar ele de Route 6, tá? Porque, apesar de que eu não reconheci ele, meu Deus... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Aí ele tá lá na mesa, e aí ele começa a falar que a May, ela não é uma Jedi, né? A May não é disciplinada. Aí teve uma Jedi que chegou e falou assim... Mesmo assim, ela escapou de você, né? Cara, vocês vão notar o quanto que eles gostam de humilhar o Route 6 aqui. O quanto que ele não tem moral nenhuma. Nada. Nada. Eles odeiam o Route 6 aqui. Cara, um dia você é o Route 6. Outro dia você é um Jedi humilhado. É a vida, gente. É a roda gigante, né? Bem louco. E aí o Route 6 chega pra mulher e fala assim... Mas ela não vai se render. Aí ela fala assim... A gente tem uma coisa que ela quer? Aí ele tem, que é a irmã. Então eles vão usar a irmã como isca? Aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui que é uma teoria minha, tá? Mas talvez não seja nada, porque talvez só seja erro de roteiro mesmo. Porque essa bosta aqui, arrumar a lógica pra essa bosta aqui é complicado. Que a Osha chega pro Route 6 e fala assim... A May matou toda a minha família. Ela matou a minha família queimada. Vocês lembram como é que ela matou? Ela queria matar só a Osha. Ela guardou a Osha num quartinho e botou fogo do lado de fora. Maravilhoso. Aí ela falou assim... Não, mas a Osha matou a minha família. Aí o Route 6 chega e fala assim... Mas ela é a sua família. Ah, querido, ela matou queimada a minha família. Como é que você quer que eu a perdoe? Parece que ele quer que ela a perdoe. Eu acho... Ó, Chapolin. Eu acho que a May não chegou a matar todo mundo, não. Eu acho que alguém chegou ali... Minha teoria. Eu acho que alguém chegou ali e colocou fogo maior ali, né? Porque aquele foguinho que ela colocou não ia dar pra queimar todo mundo, entendeu? Eu acho que alguém chegou ali... O Route 6 viu e não falou nada. E eu acho que o Route 6 não quis salvar a May. Eu acho que ele fez de sacanagem. Porque um Jedi levantaria as duas meninas com a força. Ele não precisava salvar só uma, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Tanto que nesse episódio ele vai falar uma frase meio estranha assim. Gente, só rapidinho. Eu tô gravando outro dia aqui. Por isso que eu tô com roupa diferente, chapéuzinho e tal. O que aconteceu? Tem uma cena que a menina, ela vai falar do Basil, né? Que é aquele bichinho e tudo. É uma cena estranha porque ela tá olhando pro cara. Mas ela tá falando do Basil. É uma cena que eu não entendi direito. Por isso que eu nem falei. Só que essa cena reverberou. Porque ela fala assim... Porque eu assisto dublado, tá, gente? Aí ela fala assim... O que que é aquilo? Aí a menina fala assim... É o Basil. Que é o bichinho, né? Aí ela fala... Ele ou ela tá com a gente? Então no dublado não usou pronome neutro, entendeu? Falou ele ou ela. Aí eu pensei assim... Ela tá falando do cara? Mas não, é do bichinho. Aí eu deixei passar. Só que no inglês não é isso. Ela tá falando him or them. Them é o pronome pra eles ou elas. Mas eles estão usando esse pronome pra pronome neutro. Então no inglês ela usou pronome neutro. É como se ela falasse ele ou elo, não sei o que e tal. Porque them pode ser pra eles ou elas, né? No inglês. Então como eu assisti dublado, eu não teve pronome neutro. Falou ele ou ela, né? Mas no inglês falou them. Então usou pronome neutro. Então mais uma coisa nesse Star Wars, né, Disney? Se eu usar pronome neutro pra um bichinho que, pelo amor de Deus, ainda é mal feito pra caralho ainda. Aí os Jedi vão pra floresta. A mesma floresta que tá a May. Com o Ezra Miller. Aí eles vão lá e eles vão andando igual Lemmigs. Vocês já jogaram Lemmigs no Master System? Eles andando um atrás do outro, assim, igualzinho o Lemmig, gente. Igualzinho. E aí tem o Basil, né? Que é o bichinho lá mal feito. Meu Deus do céu, né? Mal feito pra cacete. Aí ele fala assim... É! Aí o cara falou assim... Nossa, sabe o que ele disse? Ele disse que tem algo estranho aqui. Algo podre. Eu falei... Nossa, o Guilherme agindo comigo, né? Meu sobrinho. Nossa, mas ele só falou... É! Ele falou tudo isso? Que língua é essa? E aqui nós vamos para uma cena que poderia ser foda. Olha, eles tiveram a chance de uma... Fazer uma cena muito legal. E não fizeram. Que é o seguinte... Os Jedi tão, né? Andando. Aí tá a oxa. E aí na árvore tem um troço esquisito, assim, na árvore, assim... A oxa encosta naquilo. E a gente descobre que é uma larva enorme. Só que a larva sobe, assim... E aí vira uma borboleta. Vira um troço horroroso, né? Borboleta bonitinha, não. Vira um troço horroroso, assim... E tenta atacar ela. E aí ela chama o Jedi, né? Oi! O Jedi não tinha ouvido, não. Tiveram que ela chamar. E aí o Rod Sik fala assim... Deixa comigo. Aí vai um ataque de luz só e mata o bicho, né? Aí beleza. Mas só que quando você olha pro lado... As árvores estão todas cheias disso. Dessas larvas, né? E eles estão em pouco número, assim. Tem menos de 10 pessoas ali. E tinham 50 larvas, sei lá, né? E aí tal. Eles vão assim... Ai, nossa, você matou o bichinho e tal. Aí eles vão andando embora. Indo embora. Olha que cena foda se essas larvas tudo acordam e tentam matar eles. Ia ser uma cena de ação, entendeu? Tal. Podia matar algum Jedi ali e tal, não sei o quê. Não, gente. Eles... Ah, tá bom. Então vai embora. Pô, você cria a cena e não aproveita? O que que é isso? Só que a Osha, ela tá um pouquinho triste. Porque ela fala assim... Ai, que pena que mataram aquela criatura. A criatura lá que tentou matar ela. Que o Rod Six matou, né? Com o Sabe de Luz. Olha aí, pô, você tá triste que o bicho que ia te atacar morreu. Que ele matou. Então não era pra ele matar. Era pra deixar o bicho te matar. Aí ela fala assim... Não, sabe por quê? Porque eu perdi a minha irmã. Perdi a minha família. Então eu não gosto de ver coisas morrendo. Ah, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu também perdi meu pai. Perdi meus avós. Perdi meu pai. Também já lidei com a morte já. Mas eu não fico triste quando uma barata morre, não. Quando alguém mata uma barata na minha frente. Porque eu não consigo matar a barata, né? Eu não fico triste, não, gente. Tem uma grande diferença, né? Vamos dar um exemplo aí, sei lá, de uma aranha que pode me atacar. De um rato que pode me atacar. Eu não fico triste, não, quando alguém mata. Então, que coisa... Meu Deus! Eu não estou suportando mais. E nessa cena, ela conversa, né? Mais, assim, pertinho da alienígena e tal. Vai ter romance dessas duas. Pode ficar esperando. Eu achei que o beijo já ia acontecer nessa cena aqui, nesse episódio. Mas vai acontecer. Ok. Aí a May chegou para o Wesley Miller da Disney e ficou perguntando as coisas para ele. Para ver se ele dava resposta e tudo. Ela falou assim, mas como que eu mato um Jedi desarmado? Porque agora ela precisa matar um Jedi desarmado. Aí eu pensei, pede ajuda para o Luke do episódio 8. Quem lembra aí do Luke do episódio 8? Que só desconfiou do sobrinho dele. Tentou matar ele, né? O sobrinho desarmado, pelas costas e o sobrinho dormindo. Olha que legal. Pede ajuda para o Luke. Mas o Luke do episódio 8. Se você pedir o Luke do episódio 6, não vai dar certo não. Porque ele não era covarde lá. Tem que ser o do episódio 8. Pede ajuda para ele que ele te ajuda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí o que acontece? A May está ali com o Wesley Miller da Disney. Aí o Wesley Miller vai tirar uma água do joelho. Vai dar uma mijada. Pegar uma água, sei lá. Ou seja, uma coisa de dois minutos. Aí quando ele volta, ele cai numa armadilha. Aquelas armadilhas que você pisa assim. Aí amarra o seu pé. E a pessoa fica de cabeça para baixo. Essas armadilhas que você fica dias para fazer. Deve ser difícil para caralho. Você tem que ter uma corda. Você tem que amarrar na árvore. Sei que não sei o quê. Ele cai. E você pensa assim. Gente, quem colocou essa armadilha na floresta? No meio da floresta. Mas foi a May. É o quê? A May. A May fez toda essa armadilha. Enquanto o cara fazia xixi, gente. Que demais, hein. Que roteiro, hein. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Aí a May chega para o Examira. Que está de cabeça para baixo. E fala assim. Eu sou leal a minha irmã. Eu não sou leal ao seu mestre. E eu precisei mesmo de você. Olha assim, May. Vamos interpretar o que você falou. Vamos tentar entender essa bosta. Eu estou assistindo, gente. Infelizmente, fazendo um roteiro. Tentando prestar atenção. Tentando ter uma lógica. May, você matou dois Jedi. Você quer matar mais dois. Você quis matar a sua irmã queimada. Você matou a sua família. Pelo que a gente sabe até agora. Você matou a sua família. Como que você quer chegar na sua irmã e falar assim. E aí, sister. Maravilhosa. Estou aqui para ficar com você. Porque eu sirvo a você. E eu quero ser uma Jedi também. Como é que você espera que as pessoas te recebam? Sério. Você não pode ser leal à sua irmã. Você matou a sua família. Você quis matar ela no episódio anterior. Dois episódios atrás. Você quis matar ela. Como assim, gente? Cara, sério. É uma pessoa que escreve cada episódio. E não conversam entre si? Não é possível. E aí, temos a frase do Round 6. Ele chega para a Osha. Mais uma vez, a irmã do bem. E chega e fala assim. Calma. Que eu te explico tudo. Quando levarmos a May para a nave em segurança. Ele quer levar a May. Em segurança. Então, ele sabe de alguma coisa. Ele sabe. O Round 6 tem alguma coisa, cara. Ele sabe que a May não quis fazer aquilo. Que ela não fez. Será que a May só pegou o fogo. E não colocou fogo? Alguém colocou? Por que ele não salvou a May? Ele sabe de alguma coisa. Entendeu? Porque essa frase aí não é do nada. Ou é uma frase solta mesmo, né? Porque, mais uma vez. Tentar achar uma lógica aqui é complicado. Aí mostra o Chewbacca. O Chewbacca já vai no salão. Tá, gente? Já amarra o cabelinho. Raspa o cabelinho. Já, né? E tal. E aí ele estava meio dormindo assim. Parecia que ele estava morto. Sei lá. E ele estava de batom, gente. Foi o Guigui que notou. Ele estava de batom? O Chewbacca? Não sei. Né? Ele estava ali. Ele parecia que estava morto. Isso é esquisita. Morri. E aí quem chega na casa do Chewbacca é a May, a irmã gêmea do mal. Ela chega e se tranca ali. Aí os Jedi chegam, né? E aí aquele cara, aquele Jedi que ficou sem camisa, ele chega e fala assim... Não, aliás, o Round 6 chega e fala assim... Quem está aí dentro pode sair. E tudo. Aí o cara que ficou sem camisa fala assim... A gente quer dizer você, May. É você mesmo que tem que sair. Gente, ninguém tem respeito pelo Round 6. O Round 6 fala alguma coisa... Não, não, não. Você entendeu o que ele falou? É a May mesmo. Não é alguém. Sai logo. Ah, para com isso. Ninguém respeita a cara. Sério. E aí do nada chega um bicho assim... Sei lá. É um Sith aquilo? Deve ser um Sith, né? Um troço assim, uma pessoa, não sei, com uma máscara preta. Uma roupa toda preta. Com um sábio de luz vermelho. Aí ele chega, empurra com o dedo assim... Empurra com o dedo a osha... E os Jedi vão atacar ele. E ele com um toquezinho assim... Empurra todos os Jedi... E acaba do nada o episódio. E aí tem 45 minutos de crédito. Graças a Deus. Quer dizer que é menos episódio. Mas eu fico pensando... É tudo isso mesmo para fazer essa série? Precisa de 45 minutos de crédito? Nem a lista de Schindler tem 45 minutos de crédito. Entendeu? Tipo assim, metade do episódio é o crédito, gente. Sério. E isso aí termina assim do nada. Mais um episódio de The Acolite. Deus me defenderai. Fale pra mim, gente. Vocês estão amando The Acolite? É... É... Foi um episódio ruim, né? Mais uma vez. Não foi bom. Foi ruim. Mas... Não foi tão ruim quanto o 3. Já é uma vantagem. Estamos... Ufa. Eu não ia aguentar um episódio pior que o 3, não. Nossa Senhora. Vamos lá. Então, né? Toda semana teremos aí. Episódio de The Acolite. Esse é o quarto episódio. Estamos na metade da tortura. É isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal Amo Falar. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra mim se vocês estão acompanhando a série. Ou se vocês estão acompanhando os vídeos. Né? Se eu tô salvando o tempo de vocês aí maravilhoso. Se inscreva no canal. Comente alguma coisa. Tá? Isso ajuda muito. Compartilhe com seus amigos. E... Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.